A solidão que te deixa as noites e os dias inquietos No silêncio e na angústia sem sono libertador Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas Quando em voz me disse um rindo me chamadas de sonhador Desci a memória adolescente que não tinha mais sentido Porque o mundo construído na ponta dos nossos dedos Foi transbordando ternura com o sossego do meu peito Com a larga ansiedade sem ter ondas nem segredos Amo-te Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Verdes ramos, verdes limos é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te Amo-te Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto Meu amor, juro Amo-te Amo-te E na voz dos meus sentidos Trago os gestos prometidos Meu amor, juro Amo-te Amo-te E no alongar da vida há uma oculta saudade Inocência consentida nos teus ombros de luar Alamedas sombreadas de juventude sem nada Escrevei-te mudar na branca espuma do mar Amo-te Amo-te Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Verdes ramos, verdes limos é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te Amo-te Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto Meu amor, juro Amo-te E na voz dos meus sentidos trago os gestos prometidos Meu amor Amo-te 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 Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te Verdes ramos, verdes limos é verdade o que sentimos Meu amor, juro Amo-te Amo-te Como quem sonha ou quem reza que te guie esta certeza Meu amor, juro Amo-te 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 Obrigado.